Sou examinadora de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na área da biotecnologia. Sendo engenheira biomédica, é muito gratificante para mim lidar com pedidos relacionados com biomateriais e com dispositivos médicos e assim poder estar a par dos mais recentes avanços científicos. Ser examinadora de patentes permite-me sentir que estou a contribuir de alguma forma para um mundo melhor. É muito bom verificar que os jovens têm estado cada vez mais ativos e sensibilizados para a propriedade industrial e que a importância da propriedade industrial tem sido, que se tem significado presente nas estratégias de jovens empreendedores e que estes olham para a propriedade industrial e mais concretamente para as patentes como verdadeiros motores de inovação e como ativos capazes de valorizar o conhecimento que produzem. Obrigado por assistir!